Sexta-feira chegou e com ela muita novidade para a cidade. Você confere as notícias agora no Resumo Semanal. Novo ponto para as trocas solidárias de ingressos para o Suzano Fest. Agora, os munícipes podem trocar seus alimentos todos os dias na Arena Suzano das 8 às 18 horas. Alexandre Pires, Luan Santana, Simone Mendes, Patati Patatá e Capital Inicial te esperam. Atendimento exclusivo para pacientes com dengue. Pronto Socorro Municipal disponibilizará 5 leitos e 15 poltronas num espaço exclusivo para atendimento aos pacientes com dengue. A UPA 24 horas também contará com um espaço destinado somente a pacientes que necessitarem dos serviços relacionados à doença. Prazo para adesão ao Recis termina dia 28. Munícipes que ainda não renegociaram suas dívidas junto à Prefeitura podem se dirigir aos centros ou acessar nossas páginas virtuais para iniciar o processo. O Estado anuncia a criação de Complexo Viário com alças do Rodoanel na SP-MEI na Avenida Brasil. Foi assinado nos últimos dias o projeto executivo para a construção do Complexo Viário do Alto Tietê, que inclui a implantação de alças de saída do trecho leste do Rodoanel Mário Covas em Suzano, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações da malha viária da região. Para continuar acompanhando essas e outras novidades, fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima semana! Tchau! Tchau!